Olá pessoal, meu nome é Karina Paiva e este é o canal Bela Amorfose. E no vídeo de hoje sim, vim trazer pra vocês alguns comentários dos últimos vídeos aí com relação à loja de maquiagem, né? Várias dúvidas. Então, separei aqui já, ó. Tem bastante perguntinha que eu acho que vai ajudar bastante você que tem alguma dessas dúvidas aqui. Pode ser que você tenha aí também. Então, separei aqui e vou ler aqui junto com vocês, tá bom? Então, se você quiser ver todos os comentários que eu trouxe aqui de vocês, já sabe, né? É só continuar assistindo o vídeo. Pois é, gente. Eu tava lendo aí os comentários de vocês, eu sempre leio todos. Todos, geralmente eu dou coraçãozinho pra todos. Quem eu posso responder, eu respondo também, né? Quem aqui já tá no canal sabe que eu sempre que eu posso, eu respondo vocês por lá. Alguma dessas perguntas aqui, inclusive, eu já respondi vocês, mas eu achei bacana. Separei algumas assim que geralmente fazem bastante e que pode ser que essa dúvida seja dúvida de vocês também. Então, acho legal a gente compartilhar aqui essas dicas e comentar aqui com vocês, tá bom? Quero agradecer vocês que comentam os vídeos, que eu tô sempre de olho. Então, é muito legal. Eu recebo muitas dicas também de quem já tá no mercado de lojinha há mais tempo. Dicas de lojas mesmo, de onde comprar e tudo mais. Recebo muita mensagem também de incentivo. Isso me ajuda demais, sabe? Mensagem de apoio pra lojinha. Fico muito, muito feliz. Recebo muitas mensagens de meninas que estão montando a lojinha. Inclusive, a maioria dessas aqui são pessoas que estão começando a lojinha. De alguma maneira, os meus vídeos estão ajudando aí. Fico muito feliz, de verdade, gente. Então, eu separei com muito carinho aqui o comentário de vocês. São bastante comentários, assim, não dá pra eu pegar todos, né? Mas eu peguei alguns que eu acho que vai ajudar mais vocês aí, tá bom? Então, fica comigo aqui. Pode ser que seu comentário esteja aqui no meio, tá bom? Vamos começar aí a ler os comentários de vocês, gente. Ai, fico muito feliz de ler o comentário. Adoro. O primeiro comentário é da inscrita Meu Anjo. Meu Anjo é o nome do YouTube lá dela. Ela comenta o seguinte. Amo acompanhar sua rotina com a loja. Uma dúvida. Você vendia online e depois abriu uma loja física? Ou já montou direto a loja física? Se puder, faz um vídeo falando sobre. Então, estou aqui falando sobre, né? E aí, inclusive, eu respondi esse comentário dela lá no YouTube, né? E aí, ela respondeu novamente sobre o meu comentário, né? Ela falou assim, tenho um salão e estou com vontade de pegar uma loja maior para fazer o salão e loja de maquiagem. Na minha cidade só tem duas. Então, meu anjo, um beijo para você. Muito obrigada pelo comentário. E sim, gente. Eu já abri direto a loja física. Eu não tive loja online antes. Nem tenho ainda, na verdade. Inclusive, alguma coisa que eu estou pensando, assim. Tem muita gente que, né? Prefere a loja online. E as coisas online estão crescendo bastante. Tem várias pessoas de outros lugares que querem comprar os produtinhos. E eu ainda não tenho, né? Como entregar. Eu nunca pensei, assim, nisso. Estou meio que pensando agora. Pode ser que mais para frente eu faça uma loja online, sim. Para vocês de outros lugares poderem comprar também. Mas existem bastante sites aí, né? Que estão vendendo. E quem sabe, né? Um dia eu faça essa loja online também. Me dê dicas aí. Você que tem loja online. Já deixa suas dicas aí. Se está dando certo. Se está valendo a pena e tal. Quem sabe mais para frente, né? E com relação a ter a loja e o salão junto. Porque na cidade dela, a Focção tem duas lojas de maquiagem. Então, acredito que seja uma boa opção. Para você que tem salão e loja, gente. Comenta aqui embaixo. Você que tem loja e salão. Comenta aqui para ajudar a amiga. Se vocês acham que vale a pena ter loja e salão junto. Eu acho que dá certo, gente. Não sei. Aqui eu fiz o espaço de maquiagem, né? Para vender. E o espaço para atendimento aqui também. Ainda não atendi ninguém. Porque eu acho que por conta da pandemia, né? Também, pessoal, para maquiar. Eu não estou divulgando muito. Eu deixei aqui mais para... Às vezes eu testo base. Coisas assim do tipo. Mas para atender mesmo ainda não rolou, sabe? Não sei se futuramente eu vou deixar aqui. Se eu vou fazer um espaço diferente. Ou mais separadinho. Mas não sei. Eu acho que pode ser uma boa, viu, meu anjo? Mas você que já tem. Comenta aqui embaixo para ajudar a amiga, tá bom? E se caso eu falar seu nome aqui. Se eu ler o seu comentário. Comenta aqui também que você foi notado aqui no canal, tá bom? Que eu li o seu nome. Que eu vou ficar feliz, tá bom? Bom, mas vamos agora para a segunda pergunta. O comentário. É aqui. É a Nete Dias. Ela está sempre por aqui também. Beijo, Nete. Ela falou o seguinte. Faz um vídeo falando do sistema que você usa. No caso, o sistema de caixa, tá gente? Que em algum dos vídeos eu estava comentando sobre. E eu já falei que é o sistema Nex. Ele é o sistema pago. Não é o sistema gratuito. E eu pesquisei bastante antes de pegar, assim, um programa, né? De assinar um programa. E dentre as pesquisas, ele foi o que mais se encaixou para mim. Por quê, gente? Tem programas que são bem mais sofisticados, cheios de coisa. Mas eu sou muito simples, sabe? Eu gosto das coisas básicas. Eu e a internet, eu e a tecnologia. A gente não se dá muito bem, sabe? Então, eu gosto de coisas assim. Base e pó na mesma. Que eu consigo olhar, cadastrar e vender certinho o produto. Então, esse ele é bem tranquilo, bem basiquinho, bem fácil de mexer. Então, é o que eu estou usando até agora. Tá tranquilo. E, se eu não me engano, é R$39,90 por mês, né? R$40,00. Mas tem os outros programas também, os outros níveis, né? Esse é o Pro. E aí tem a versão free, né? Que é, tipo, gratuita. Que aí você faz o teste. Foi o que eu peguei primeiro. Aí, deu certo. A gente assinou o Pro. E eu acho que tem mais também, se eu não me engano. Mas aí, com outros itens mais avançados. Pra fazer outros tipos de coisa. E, pra mim, não é interessante no momento, tá bom? Então, fica aí respondido. É o sistema NEX. Caso você queira consultar aí. É um sistema bem legal. Tô gostando por enquanto, tá bom? Mas tem outros também. Se você tem loja, deixa aqui nos comentários qual sistema que você usa. Pra ajudar as amigas também. Pra pesquisarem, né? Caso elas tenham interesse, tá bom? Então, vamos para o próximo comentário. Que é da Marisa Prachedes. Prachedes. Não sei. Era muito chique. Vamos lá. A Marisa falou o seguinte. Boa tarde. Amei seu vídeo. Sucesso. Como você precifica suas maquiagens pra venda? Beijos. Essa é uma pergunta também que algumas pessoas já me fizeram. Que é como eu precifico os meus produtos, gente. Vou ser bem sincera pra vocês. Eu não entendo muito disso. Eu sou muito leiga nesse assunto, gente. Sério. Tem gente que, né? Sabe precificar. Fazer os negócios muito bem elaborados. Eu não sou assim. Eu sou bem assim. Mais simples mesmo, tá? Não faço muitas contas. Nada disso. O que eu pesquisei, né? Eu fui pelo que eu pesquisei antes de precificar. Geralmente, as pessoas colocam 100% do valor em cima das mercadorias. E um pouco mais com relação à frete. Tipo, outros gastos que tem, né? Então, o que eu tô fazendo, gente? Nas primeiras compras que eu fiz lá na 25 e tal. Que eu consegui um preço bem mais baixo. Eu consegui colocar 100%. Tem produto que dá até pra arrumar um pouquinho mais. Mas tem produto que também não dá. Só que agora comprando pelos sites, né? Por a internet. O preço já não é tão atrativo assim, né? A gente compra por necessidade mesmo. Se eu pudesse, eu ia em São Paulo comprar. Mas, como não tem como, eu acabo tendo que comprar pelos sites. E o preço não é tão barato igual comprar de atacado em grande quantidade lá na 25. Então, tem produto que eu não consigo colocar 100% de jeito nenhum. Tem produto que não dá. E tem produto que dá e sobra um pouquinho, sabe? Você tem que ir mais assim. Sentir se vale a pena você pagar aquele valor. Eu vou muito pelo que eu compraria, sabe? Assim, como eu compro maquiagem há muitos anos. Eu olho e falo, não, não vale a pena esse valor. E tem paletes, por exemplo, que eu falo, nossa, esse aqui eu pagaria esse valor. Entende? Mas nem todo produto, principalmente quando ele é muito mais caro. Produtos mais caros, você não consegue jogar 100%, não. Então, fica aí a seu critério, dependendo da sua região também, né? Tem regiões, por exemplo, acho que no sul, se eu não me engano, é muito mais caro as coisas. Então, acaba tendo que encarecer um pouco o seu preço pra você não ficar muito abaixo e também nem muito acima do valor do que estão vendendo aí na sua região. Mas, gente, é muito, assim, relativo, eu acho, esse negócio de preço. Eu acho que varia muito de região pra região. E eu tô indo mais ou menos, assim, tentando manter um preço que eu sei que aqui vende, sabe? E que eu consigo ter uma margenzinha de lucro. E aí, o que não dá, eu acabo compensando em outros, sabe? O que eu não consigo tirar 100% e outros eu tento compensar. Mas eu tô aprendendo muito sobre isso, gente. Eu acho que eu vou apanhar bastante. E quem começa, eu acho que também apanha muito. Então, comenta aqui se você apanhou pra precificar seus produtos de uma maneira justa pra cliente. E que você consiga também tirar a sua margem de lucro, tá bom? Mas deixa dicas aí, se você tem algum sistema, algum jeito de precificar. Deixa aqui nos comentários também, que eu quero que esse vídeo seja muito útil pra ajudar muita gente que tá aí com dúvidas, tá bom? Mas é isso. Então, vamos para a quarta pergunta, que é da Mari Borges. Beijo, Mari. Ela falou o seguinte. Gente, com quanto vocês acham que dá pra abrir uma lojinha de make? Ela tava na dúvida se ela abria uma loja de make ou uma esmalteria. Que ela falou que ela teria 600 reais pra investir e que se daria pra abrir uma loja de maquiagem com 600 reais ou se valia a pena abrir uma esmalteria. Que ela achou que seria mais fácil. Gente, eu acho que super dá pra você abrir uma loja com pouco. Claro que você vai ter bem menos opções, né? Pra começar a atender seus clientes. Mas, eu não sei se loja física, assim, loja, loja mesmo, você consegue com 600 reais. Porque, de verdade, eu tenho um vídeo aqui que eu fiz sobre o quanto que eu gastei pra fazer a lojinha, tá? Se você não viu, te convido a assistir. Lá tem tudo o que eu paguei, tudo, assim. Desde imóveis até produto, até tudo. Tem tudo lá. E aí, gente, se for loja, loja mesmo, eu acho mais complicado abrir com 600 reais. Porque vai ficar muito pouco produto. A não ser que seja uma lojinha na sua casa. Pra você começar a vender e aí dobrar esse valor. Pra você investir em mais produtos. Mas tem gente que começou com muito menos, assim. Principalmente vendendo pela internet mesmo, sabe? Porque aí vale a pena. Porque você consegue vender e não precisa ter, tipo, estoque exposto, nem nada. E eu acredito que dá. Talvez loja física, não tenho certeza. Se eu conseguiria, por exemplo, abrir com 600 reais de produto. Ia ficar bem pouquinho mesmo, sabe? Então, fica aí a seu critério, tá? Comenta aqui com quanto você começou a sua lojinha. E se foi loja física mesmo. Ou se foi numa lojinha na sua casa. Se pegou um cômodo na sua casa e fez pra você fazer entrega. Pra vender online, tá bom? Comenta aqui embaixo, tá? O próximo comentário é da Márcia Macedo. Beijo, Márcia. E ela comentou o seguinte. Olá, Flor. Sou nova inscrita. Amei seus vídeos. Já assisti vários. Compensa comprar pela internet? Porque aqui onde eu moro, o frete sai caro demais. Gente, verdade. Márcia, é isso mesmo. Não sei onde você mora, qual região que é. Mas eu sei que, geralmente, pra quem mora mais pra norte, nordeste, o frete é muito, muito caro. E questão assim, não é se compensa comprar pela internet. É o que dá pra fazer no momento. Porque se eu pudesse, de verdade, se eu pudesse, eu ia pra 25 comprar, tipo, a cada 15 dias. Porque, realmente, os preços de lá são muito, muito mais baratos. Você consegue pesquisar e garimpar mais lançamentos, mais produtos. Você consegue um preço muito melhor e trazer muito mais mercadoria. Mas, no meu caso, gente, eu não tenho como ficar indo pra lá a cada 15 dias. Até porque o que eu gastaria de passagem pra ir até lá seria muito maior do que o frete que eu pago. Então, às vezes, compensa nesse sentido. Mas, eu quero sempre, assim, pelo menos a cada 3 meses, ir pessoalmente pra poder ver como que vai ser. Dependendo, também, da saída dos produtos, né? Como vocês viram, eu comprei bastante coisinha ultimamente. Então, tá bem abastecido, até. Mas, caso tenha bastante saída quando começar, né? As vendas de novo, porque agora o mês de janeiro tá mais parado. Mas, caso comece as vendas de novo e eu precise, aí eu pretendo ir lá pra fazer uma compra maior, com mais produtos e tal. Mas, por enquanto, gente, é o que dá pra fazer. E eu compro pela internet pra não ficar sem mercadoria. Geralmente, os fretes pra cá, aqui pra Maringá, no Paraná, eles giram em torno de 38, 45, 50 no máximo, sabe? Então, até que, pela quantidade de produtos, compensa, né? Seria melhor se fosse mais barato, mas não tem como. Mas, é o que dá pra fazer pra eu não ficar sem produto. Porque, se eu fosse esperar vender tudo isso pra poder trazer novidade, eu ia ficar sem mercadoria, tipo, sem opção pro cliente, sabe? Então, eu prefiro comprar um pouquinho, pagar um pouquinho mais de frete pra ter os produtos, pelo menos. Mas, aí, eu compro em menos quantidades pra não ficar comprando muito, sabendo que eu vou mais pra frente lá comprar, sabe? Pessoalmente. Então, eu compro um pouquinho de casa pra não ficar sem. Mas, quando eu for na 25, eu compro em quantidade maior. Pra sair um preço legal. Acho que dá pra entender, né? Mas, é isso aí. E o próximo comentário é da Janete Pinheiro. Beijo, Janete. Ela comentou o seguinte. Minha querida, obrigado por compartilhar com a gente algumas dicas onde você compra. Tudo bem, eu sei que dá trabalho encontrar bons fornecedores, como todos os donos das lojas falam. Mas, dar uma dica ou outra pra ajudar quem está começando agora é importante. Isso mostra que você realmente quer ajudar com o seu canal. E outra coisa. O que a gente faz de bem para os outros volta em dobro pra nós. Desejo sucesso e que venda muito pra alcançar os seus sonhos. Ai, beijo, Janete. Obrigada, viu? Gente, é outra coisa também que eu recebo bastante comentário. É quando eu mostro o vídeo de compras, assim, de onde eu comprei e tudo mais. E vocês comentam que, tipo, nossa, você falou onde você comprou. Meu Deus, você comentou onde foi. Que legal, me ajudou muito. Gente, de verdade, esse canal aqui é pra ajudar vocês. Desde o começo, mesmo quando ele não era foco em loja, em nada. Era pra passar dicas. Sempre foi pra ajudar. Eu quis fazer um canal pra ajudar mais pessoas. Então, saber que meus vídeos estão ajudando vocês nesse sentido. Nossa, deixa muito, muito feliz. Então, quando eu puder passar dicas, gente, eu vou passar, tá bom? Eu sei que tem muitos lojistas realmente. Respeito todos os donos de loja que tem os seus fornecedores, que são, assim, né? Trancado a sete chaves. Porque tem muita gente também que vende essas listas de fornecedores. Também é um modo deles ganharem dinheiro, né? E eu não tenho essas listas de fornecedores ainda. E, pra falar a verdade, eu nem tenho, tipo, fornecedores, assim. Nem tenho. São sites que, tipo assim, tá aí pra todo mundo. Então, não tem porquê eu esconder de vocês onde eu compro, tá bom? Qualquer pessoa pode ter acesso. A diferença é que tem alguns desses sites que tem um valor mínimo de compras e tudo mais. Pra ser valor de atacado e tal. Mas não tem nenhum segredo, tipo, de onde eu compro ainda. Não tem nenhum fornecedor misterioso. Então, assim, não vejo nada demais compartilhar aqui com vocês. Mas respeito muito quem tem loja e quem tem os seus fornecedores. E que precisam disso pra ter as suas listas. E que demoraram muito pra encontrar. E realmente precisam, tipo assim, guardar esses fornecedores. Pra que eles consigam, né? Ganhar alguma coisa também em cima, né? Fazer as suas listinhas e tudo mais. Mas é opcional, gente. Acho que cada um tem o direito de fazer o que achar melhor, tá bom? Por enquanto, tô tranquila. Não tenho nenhum segredo pra esconder de vocês. Então, vamos lá que a gente vai passando as dicas que eu descobri. Com certeza eu vou compartilhar aqui com vocês, tá bom? Vamos para o próximo, gente. Esse vídeo tá ficando gigantesco. Gigantesco. Será que eu vou ter que dividir ele? Acho que não, gente. Vocês têm paciência de assistir mais um pouquinho? Espero que sim, gente. O que são dicas pra ajudar vocês, tá bom? Então, vamos lá. Vai ficar meio longo, mas a gente tenta. Vamos para o próximo comentário, então. Cadê? Cadê? Aqui. É da Liz Santos. Um beijo, Liz. E a Liz Santos falou o seguinte. Amiga, na minha loja hoje o movimento foi devagar. Mas quando você falou que não pode desanimar, me levantou. Deus abençoe sempre. Ai, Liz. Um beijo. Deus abençoe você também. É... Realmente, gente. Tem dias, como eu falei pra vocês, que o movimento é ruim, é péssimo. E tem dias que o movimento é super bom. Você sai muito feliz, muito satisfeita. E eu tô aprendendo isso todos os dias. Porque realmente, gente. Principalmente agora em janeiro. Meu Deus. É o temido janeiro, né? Que o pessoal fala. Realmente. Nossa. Tem hora que você fala. Meu Deus. O que eu tô fazendo aqui? Não entra ninguém. Dá um desespero. Gente. É real isso, tá? Eu tô compartilhando com vocês porque realmente tá acontecendo comigo. Então, eu acredito que aconteça com muita gente. E deve ser bom pra gente compartilhar isso. Pra não desanimar, sabe, gente? Tem que seguir em frente. Tem que seguir em frente. Não pode parar. Porque se Deus permitiu que você abrisse sua loja. Deus permitiu que você tivesse aí realizado o seu sonho. Não tem por que você desistir. Você desanimar. Vai em frente. Às vezes eu tô aqui e tipo... Ai, dá um desânimo. Não entra ninguém. Aí eu vou. Começo a tirar foto de produto. Começo a postar foto. Começo a divulgar no Facebook. Põe uma música aqui animada. Vou limpar a loja. E vamos fazer isso, gente. Porque senão a gente desanima e já era. Tá bom? Mas vai dar tudo certo, Liz. Tô contigo, amiga. Vamos pra mais um comentário. Cadê aqui? Que é da Aline Laura. Beijo, Aline. E ela falou o seguinte. Nossa, que felicidade ver essa alegria. Infelizmente, na minha loja não deu uma venda. Não vendi um lápis de olho. Bate a tristeza, mas não vou desistir nunca de um sonho que está apenas começando. Aline, é isso aí, amiga. É isso mesmo. Realmente, a gente consegue ver essa felicidade, né? Quando a gente tá feliz que vendeu e tudo mais. A gente fica muito, muito animada. Mas não é assim todo dia, tá, gente? Não é mesmo. E na loja da, por exemplo, não vendeu um lápis. Gente, tem dia que eu não vendo um lápis. Tem dia. Tem um dia que eu vim aqui e não vendi nada. Tem um dia que eu vim aqui e vendi quatro reais. Aí tem um dia que você vem e vende mais de cem reais. Aí tem um dia que você vem e tem várias encomendas pra fazer. E tem um dia que você vem e não tem uma encomenda. Então, realmente, é cada dia um dia diferente, gente. Entendo super, Aline, o que você tá falando aqui. De sair, tipo, meio assim, dar uma frustração, né? De você não vender nada. Mas, gente, não pode desanimar. Não pode desanimar. E tem que bolar estratégias pra mudar isso, pra melhorar isso, tá bom? E vai dar tudo certo, tá bom? Então, se Deus quiser, vai dar tudo certo, né? E vamos para o último comentário. Vamos, gente, que já tá gigante esse vídeo. Mas vamos lá. O último comentário é da Eloise Rodrigues. Um beijo. E ela falou o seguinte. Estou amando te acompanhar. Além de maravilhosa e inspiradora. Estou construindo o meu sonho de ter uma loja também. E você está sendo uma inspiração pra mim. Como não amar? Vocês não tem noção como isso é grandioso pra mim. Nossa, de verdade, de verdade. Quem sou eu pra inspirar alguém? Nossa, não é apenas uma iniciante nesse mundo aqui. Mas, como eu falei, eu quero compartilhar com vocês o que eu puder, tá bom? Quero continuar inspirando vocês da maneira que eu puder. E isso é muito incrível, muito maravilhoso. Parabéns por você estar construindo o seu sonho também. E você que tá construindo o seu sonho agora também. Que tá aí montando sua lojinha. Que tá se inspirando nos vídeos. Buscando informação pra ajudar na sua lojinha. Desejo pra você muito, muito boa sorte. Muito, de verdade. Que, de alguma maneira, meus vídeos possam te ajudar. Procurem pessoas também que falem sobre isso. Sobre ter lojinha. Que passem dicas reais pra vocês, tá bom? E que, de alguma maneira, Deus possa estar ajudando vocês a realizar seu sonho. Sempre faça com todo o coração, com todo o amor. Coloca Deus na frente de tudo, sabe? Que Ele vai te ajudar a trilhar os caminhos, assim, de uma maneira mais fácil. O que não é muito fácil. Já vou dizendo pra vocês, não é fácil. Mas Deus sempre vai ajudando a gente. E nos fortalecendo, nos dando sabedoria. Pra tomar as decisões certas, tá bom? Mas, de verdade, gente. Muito obrigada pelos comentários. Eu queria poder ler todos aqui. Mas, infelizmente, não tem como. Se você puder ajudar nesses comentários que eu falei. Comenta aqui também. Se você tem alguma outra dúvida. Quer que eu te ajude a esclarecer aí. Qualquer coisa. Deixa aqui nos comentários também. Que eu vou estar lendo todos, tá bom? Se você é nova e tá chegando agora. Seja bem-vinda. Que eu vou amar ter você aqui com a gente. Faça parte aí da nossa família. Segue também o Instagram da loja. ArrobaBelaAmorfose. UnderlineStore. O meu Instagram pessoal é ArrobaBelaAmorfose. E se você gostou desse vídeo. Se esse vídeo te ajudou de alguma maneira. Não esquece de dar um joinha. Pra ajudar na divulgação. E mais pessoas conseguirem ter acesso a ele, tá bom? E é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham ajudado vocês. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Um super beijo. E até a próxima, hein? Tchau! Tchau!